E chegou no servidor chinês finalmente o Devteros, um personagem que promete aí dar um impacto no metagame principalmente para causar mais dano, porque afinal de contas chegou aí o nosso Afrodite Sapuri para dar aquela reforçada na retranca, não que eu tenha expectativa que o Afrodite vá vingar mas o Sage vai trazer também novamente esse reforço para a retranca e no mesmo mês, vulgo finalzinho desse mês o Devteros vai chegar aí para a gente fazendo aí o causar mais dano do que a gente já sofre passivamente ou seja, vai ser mais uma vibe meio tanatos na gameplay com dano crescente e ainda tendo a opção da outra dimensão então nesse vídeo vou passar para vocês as minhas primeiras impressões dos pontos positivos o que eu vi que o Devteros pode dar uma melhorada aí ou atenção na hora de você colocar mas no geral ele está muito, muito da hora mesmo então bora lá, para começar ele não teve nenhuma alteração do servidor de teste referente aos seus bônus eu vou deixar aí na descrição do vídeo os bônus de pavilhão, os efeitos que ele vai ter adicionalmente mas vou dar aqui as informações aqui o bônus de pavilhão é 250 de ataque cósmico mais 480 de PV para a sua conta inteira referente a cada peça, ele vai ter aqui, vamos lá no elmo 120 de ataque, ele vai ter aqui 150 de PV que não está aparecendo, bugou aqui 20 de velocidade, aqui no bracelet 100 de ataque cósmico totalizando 220 com o seu elmo aqui e na ombreira e no saiote vai dar mais 1,2% de resistência, uma para ataque cósmico e outra para físico referente às alterações que o Defteros vai ter aí do seu despertar da armadura ele no início da luta já vai colocar uma supernova em todos os inimigos lembrando que a supernova ainda poderá ser purificada, tá ok? ele também vai ter, caso você usar a outra dimensão que eu não consegui no react do Caxi falei, vou ter que testar quando eu puder usar se você usar a outra dimensão e ganhar mais uma ação você automaticamente vai gerar duas supernovas para o seu Defteros e ele vai conseguir estacar mais rápido para usar mais explosão galáctica ou erupção mais rapidamente então o indicado é que tem aí o upskill para ele ter duas ações por rodada para acelerar isso aqui também nem que você tenha que colocar alguém bem próximo mas é ideal você utilizar para caso você tenha interesse em usar mais explosões galácticas, tá? outro detalhe também quando você está tendo essas ações do Defteros e ele acumula quatro o suficiente para ele dar mais uma explosão gratuitamente o que acontece? ele só vai usar quando o inimigo jogar ele não usa na vez dele, beleza? então por exemplo, eu estava com sete e aí fiquei com nove, né? na vez do Defteros, eu dei minha outra dimensão de um ataque básico, por exemplo o inimigo jogou aí eu vou dar não, depois, melhor dizendo eu joguei com o outro personagem ele não vai dar ataque o inimigo jogou aí sim eu vou dar ataque o Defteros pode falecer caso o inimigo dê algum ataque passivo e tal porque só vai contar a explosão galáctica depois que o inimigo jogar ativamente se for passivamente não conta, beleza? e se ele acumular o suficiente para usar duas ele também vai usar aí uma atrás da outra pelo menos eu consegui fazer uma única vez ele usar duas vezes direto, tá? então seria isso além disso além dele aumentar o ataque cósmico dele em 5% para cada supernova ao infinito ele também ganha 1% de roubo de vida aqui é... nos testes foram feitos nos doelos sagrados então não dá para saber se isso vai ser interessante para ele ou não de qualquer forma ele ainda é bem papel vamos ver se a galera aqui vai equipar ele com roubo de vida e avaliar se vai fazer alguma diferença ou não porque ele realmente não tem uma sobrevivência muito boa não qualquer um DPS que bate nele é facinho de eliminar também tá ok? e seria isso também tem a cada vez que um inimigo é derrotado não precisa ser necessariamente o Defteros ele também ganha duas supernovas lembrando que ah, eu eliminei 3 inimigos, 4 inimigos eliminei 4, vou ganhar 8 mas ele só vai dar a explosão galáctica depois que chegar a vez do inimigo tá ok? então, na teoria, tá legal? tá na prática, também tá legal mas tem uns adendos então vou mostrar aqui algumas replays para vocês primeiro aqui, essa replay eu já usei a build de Chiro Divino afinal de contas é muito importante que ele esteja protegido por causa disso aqui, ó Serafina e Thanatos eles estacam muito porque o Defteros ele vai dar 3 explosões galácticas na roda da 1 e ele é muito bom para personagens que tem dupla ação mas isso aí vai ser a próxima replay que eu vou apresentar para vocês, tá? então deixa eu ver aqui aí eu dei um 1 e dei mais um ataque aí não mostrou aqui, mas né ele vai ter 4 aqui, ó porque o Manigold jogou ele jogou 2 vezes e depois o Aphrodite jogou só o Debaran deixar, né no caso, a replay continuar, né tá vendo, ó ele tá com 3 ainda aqui deixa eu dar aquela acelerada aqui ah, o Manigold não havia jogado aí o Manigold jogou ele deu a explosão galáctica ganha, tá com 4 ficou com 6 porque o Aphrodite falecera e ó, já estacou, ó olha só, já deu mais um ataque é, Thanatos e Seraphina em mim vou dar o meu ataque agora do Thanatos aqui na minha build que eu tô praticamente com Thanatos e Manigold aqui ou seja, personagem de ataque em área custo 0 ranquei ele com o Aldebaran para ataque sem área o alvo toma dano duplo, né ficou com... agora os inimigos vão jogar jogou uma vez ficou com 7 vai jogar mais uma vez vai levar uma explosão lá a gente teve o 8 e explosão vai jogar a Seraphina e o Shura ainda, ó ó lá, viu já tão dando outro ataque em área Seraphina e o Thanatos isso quebra muitas pernas ele me deu aqui, ó de 8 foi pra 10 beleza ele vai eliminar mais aqui de 10 foi pra 14 e ele não deu ataque em área ele só vai dar o ataque depois que o Shura jogar e aí deu 15 só que aí o Shura faleceu e ele vai ganhar mais 2 aí ele deu a erupção e aí praticamente faleceu ali o inimigo, né mas aí eu vou executar, né porque o inimigo não ia jogar e aí a gente venceu então aqui se eu não tivesse com uma proteção, né no caso aqui o meu Shiryu o meu Debaran o meu Albafka o Thanatos teria me arrebentado muito o inimigo também ele tava sem redutores de dano, né ele tinha nem money gold e a Seraphina pra curar mas não tinha redutores de dano então o ataque do Thanatos mais do meu é... Death Theros que os dois aqui, ó ficaram pau a pau aqui na quantidade de dano lembrando que o Death Theros ele causa dano a partir de 10 stacks, né quando a explosão fica lá avermelhada o resto quando tá roxo ainda é meio flopado mas na roda da 1 ele conseguiu competir aqui com o Thanatos e aí depois era só erupção só dano maior e mais forte então não sei como que seria isso aqui a longo prazo mas eu tanquei aqui graças a que eu tinha 3 redutores de dano, né tinha o Shiryu protegendo, na verdade redutor de dano de Aldebaran e Albafka pra tancar e eu acredito que ele não iria conseguir tancar tanto dano assim do Thanatos né que ele só tancou devido que eu estava protegendo ele com o Shiryu indo aqui para a próxima replay uma replay que o inimigo também tá utilizando o Death Theros isso aqui é muito bom tem que ter a atenção né ao XUMM que o XUMM purifica a Areashic também purifica então quem sabe a galera quando chegar o buff do Areashic ou já quiser usar o Areashic ainda tem um dano forte nesse buff poderá utilizar também então vamos lá já ativei aqui só que como ele ativa muita explosão galáctica acaba que aqui é porque ele tá com skin é por isso que ele tá dando esse dano mas é bem flopado eu já até esqueci o que eu ia falar mas enfim essa replay que eu separei também devido que a galera de duplação se o seu Death Theros estiver muito rápido ataca quem dá duplação olha só Athena o Odisseus vai ter duplação e eu vou dar muita explosão galáctica então ele já tá dando ali sua segunda explosão mas com dano flopado ainda aí meu Death Theros eu já vou usar aqui ó já estou com dois stacks tá vendo deixa eu abrir ah não tô com nenhum stack não sei lá qual que é o super nova aqui ó meu Death Theros vai jogar vou usar outra dimensão acelerei o Alon se não me engano e já deu ataque básico ali ó pra já pegar dois stacks olha só o inimigo só tá dando muita explosão cara muita explosão curei usei o Alon errado aqui inclusive acertei em quinta simbiose falta de hábito né de jogar com o Alon e com o CR a parte chamou ataque então vou usar uma explosão enterei quatro cinco ela vai jogar de novo mais uma super nova Odisseu jogou duas vezes foi pra sete jogou mais uma foi pra oito mais uma explosão isso na rodada um galera olha o tanto de coisa que já aconteceu na rodada um ele buffou ali o Death Theros ele tá usando o build de de Doku com o Death Theros muito bom só que você tem que tá alinhado a velocidade né que o Death Theros tem que jogar na frente do Doku né de preferência quer dizer distante do Doku então tá lá arrebentando eu eu já estou com onze stacks aqui ó já vou usar minha erupção já no início da rodada dois como o Alon joga duas vezes toda a rodada o Death Theros do inimigo só vai sacando e agora ele já tá com o buff do Doku também né já tá dando a explosão agora já é erupção né na verdade agora o meu também é erupção já causei ali bastante dano o que que eu queria testar aqui mas infelizmente a play não deu é que se você usar dupla ação no Death Theros ele estaca quatro vezes né se você colocar o XMM pra ele ou uma Luna ele vai estacar quatro vezes é uma jogada não muito boa mas era só pra demonstrar mesmo pra vocês tá mas infelizmente vai flopar porque a pasta deu aquele reflexão de dano então mais um né é muito dano só que ah nem mas o Thanatos ele também tem muito dano e não falece mas o Thanatos tem muito roubo de vida então vamos ver se esse buff de roubo de vida vai enfraquecer a reflexão de dano porque é o que prejudicou aqui o meu Death Theros que eu já foquei em não proteger ele coloquei uma build de cura né tem ali o Shun tem tinha ali a como é que fala a Saori tinha aqui a Saori não né tinha Sasha e o Ogseus pra proteger mas não foi o suficiente para o meu Death Theros sofrer é tancar aqui obviamente a pasta dá muita reflexão de dano mas o Ogseus não fica tão patriarca tá se o inimigo também tiver uma Sasha e por ele ser uma unidade muito papel isso pode prejudicar aí na sobrevivência do seu Death Theros também então tem que ter esse alerta por ele ser ele vai ficar com uma gameplay parecida com o Thanatos desde que o inimigo não tenha purificadores que purifique todas as suas supernovas mas no geral ele ainda não vai tancar tanto igual o Thanatos que mesmo eu tenho muito roubo de vida beleza mas ele não vai ter uma redução de dano igual o Thanatos tem com a barrinha dele quanto mais barra tem mais defesa o Thanatos tem o Thanatos tem um PD melhor então tem muitas variações aí mas mostrei aqui o Death Theros do inimigo também faleceu com o ataque do Alone porque rapidinho né tinha a pasta ali e a pasta não foi suficiente e agora vamos para a última replay uma replay bem longa porque o inimigo ele estava com nerfadores de dano e uma outra build que eu gostaria de apresentar para vocês que é a build de buff no Death Theros que vai vingar provavelmente mesmo que eu tenha perdido aqui nessa play mas é uma sugestão que vocês poderão utilizar porque eu já usei né aqui para quem já acompanha o canal desde o lançamento do Death Theros toda semana eu fiquei um mês postando vídeo aí do Death Theros e ele com o Luna é muito OP nem existia o Sacsapurin na época né e Alone só que o Alone e Lost Canvas eu não tenho na minha conta então não dava para eu ficar fortalecido com o Tetanato e o Serafina por exemplo então usei aqui o Shun que é um dos melhores combos do Death Theros você protege ali com o Shun e aí o Death Theros faz a mágica tá outro detalhe que eu gostaria de mostrar nessa gameplay também que ao contrário do Thanatos ou algumas outras unidades ele pode ficar dando vários ataques passivos o que acontece ele ainda pode ser controlado então ele controlado ele não usa explosão tá mas aqui vai dar para vocês verem o tanto de explosão galáctica que o Death Theros é capaz de fazer só que o Abafo fica muito né fador de dano né devido que o Abafo que fraquece demais o atacante sem área aí já foi mais uma explosão galáctica isso na roda da 1 e já acabou né vamos agora para a roda da 2 aqui infelizmente meu Death Theros tá lá se ele tivesse mais na frente aí eu poderia já usar o outro em dimensão e já deixar lá com 12 né para ele já dar mais uma explosão galáctica também aqui o combinho de Yoga com Sasha me quebrou as pernas aqui também o Abafo ficou aplicando muito veneno em mim ó já faleceu aqui o meu Abafo tá mais uma explosão agora de erupção aqui ó o dano foi legal né e eu tô com o buff do Lune tô aplicando queimadura e tal só que depois o dano vai sumir o dano vai parar de acontecer aí aí ó o esse combo da Sasha dando imortalidade para o de Yoga também passando lá a cruz para ele foi bem OP usei uma alta dimensão para dar desacelerado no Afrodite eu tentar destacar mais ataques né então Afrodite ficou lá no final que eu troquei de velocidade com ele de novo ele aplicou ali a invisibilidade mais uma erupção normalmente se o meu é Defteros tivesse como que se diz não nerfado o dano dele é nessa situação que o Defteros já ganha o game sem o seu CR normalmente o Defteros na rodada 3 ele vence a luta porque ele vai estar causando muito dano mas o inimigo está com o redutor de dano da Sasha do Odisseus do Albafka e do veneno do Afrodite divino então está com muito redutor de dano e aí ele não está conseguindo mais causar mais dano mas vocês que já tem o Defteros chegar nessa situação aqui aqui é tipo vitória e aqui o Yoga Dourado ele está congelando o meu Defteros também mas olha só a quantidade cara ficou muito da hora o Defteros então vou especificar aqui para vocês o que ele tem de qualidade que eu separei aqui para compartilhar com vocês ele vai ativar no caso cadê aqui deixa eu ver onde coloquei usar outra dimensão gera dois stacks então o ideal é que vocês tenham aí ele nível 4 na sua habilidade para ele usar pelo menos é o nível 4 que ele libera dupla ação para ele dar aquela acelerada nos seus ataques para ele já colocar dois stacks aqui para ele sugar dos inimigos rapidamente para que esses inimigos que jogam duas vezes ele já suga duas tá ok outro detalhe aqui dele também quando alguma unidade inimiga é derrotada ele ganha mais dois e isso faz com que ele use as vezes uma atrás da outra explosão isso aqui é muito bom tá certo ele vira custo zero você não precisa gastar seus três de energia que era o que mais complicava para a gente é os três de energia você não precisa mais a menos que apareça ali algum multiplicador também e ele fica muito forte contra inimigos que jogam várias vezes então é um Odisseus é uma Atena é uma build de sangramento é uma build de tapinha por exemplo se ele conseguir sobreviver esses aí vão fazer com que eu defer use três quatro explosões galácticas por rodada e fora que quando você começar a sobrar a trilha de energia para você você poderá dar mais uma explosão galáctica também então ele vai ficar muito OP com Bios da hora Lune é muito bom com ele é um Doku super rápido também para já bufar ele e você não trocar a velocidade do Defteros a menos que você deixe ele muito lento trocar com o Prodicto Divino por exemplo beleza ele vai ficar rodada 1 e rodada 2 todinha bufado pelo Doku Divino então dá para usar essas estratégias pontualmente com o Doku Divino também outro detalhe aqui dele que eu gostaria de comentar com vocês negativo na minha experiência aqui com o Defteros é além de ele ativar bastante Tarnatus de Seraphina o Shun pode prejudicar no desempenho de Shun ficar purificando as supernovas mas isso pontualmente porque como o Defteros fica usando muitas explosões galácticas ele fica destacando muitas vezes o inimigo com 2 3 aí o Shun não consegue purificar ele ainda poderá ser controlado como vocês viram nessa última gameplay também então ele não vai despurificar igual um Tarnatus outro detalhe o Shiro e o Divino vai bater muito no seu Defteros então por isso que eu gosto muito é do combinho do Shun Divino beleza ele ainda é uma unidade frágil então a gente tem vários DPS que vai eliminar ele rapidamente hoje no meta é o Alone que já está praticamente muitos jogadores conseguiram despertar ele já estão com ele despertado outro é o Seed que está bem aí no meta atacou não tem o Seed de proteção é que o fácil e tá ligado se o Seed eliminar ele ainda dá mais um ataque em área com dano verdadeiro então ele é muito vulnerável para esses alto dano em alvo único também tem um dano aleatório do Afrodite Divino e é por isso que ou ele vai ficar invisível vocês vão utilizar ele invisível mas mesmo ele invisível ele poderá tomar muito dano de ataque em área igual é um Tanatão também ele não consegue tancar normalmente dois ataques em área do Tanato ele vai precisar recuperar a vida é indicado caso você não for banir Tanatos e a Seraphina que coloque por exemplo um aluno em Lost Canvas caso você tenha que vai minimizar esse tanto de dano que você vai sofrer aí também e outro detalhe que eu coloquei para vocês é que ele me lembrou muito o gameplay do Amilo Divino o Amilo Divino a gente nem conta com a invisibilidade do Amilo Divino toda hora alguém acerta o Amilo Divino invisível ele perde a invisibilidade então para quem já joga com o Amilo Divino é mais ou menos essa vibe então você está com o Amilo Divino interpretando o Chiro Divino o Chiro Divino parte o Amilo Divino no meio por exemplo está com o Tanato e o Serafino eles ficam dando tanto de ataque em área para quem já joga com o Amilo Divino sabe como vai ser mais ou menos a situação do Death Terus ok só que o Amilo Divino ele tem um lance que ele consegue causar um bom dano já na rodada 2 ele espalha sangramento nos inimigos também e ele também custa muita energia o Amilo Divino o Death Terus não com essa proposta dele caso o inimigo não tenha purificador que aí para o Amilo é mais indiferente o Death Terus ele vai ficar melhor que o Amilo Divino devido que ele vai ficar custo 0 só que aí eu indicaria banirem talvez o Shun MM mas aí a gente vai ver gameplays para ver o tão impactante vai ser o Shun MM porque eu não consegui encontrar aí muitos Shun MM para vocês verem esse impacto eu mostrei na segunda gameplay não deu muito impacto assim né do inimigo que eu estava com Death Terus e do inimigo que estava com Death Terus mas o Shun MM pode talvez incomodar mas precisaria de mais testes para isso infelizmente a galera que chega personagem novo unidade nova e eles não usam tanto assim mas é isso galera por enquanto essas foram as minhas primeiras impressões do Death Terus assim que eu conseguir contar a gameplay dele também nos Duelos Galatos eu vou trazer aqui para vocês para a gente ver o dano ver o roubo de vida ver se ele está flopando ou não porque independente o Death Terus ele ainda é uma unidade bem relevante no meta pela sua vibe da outra dimensão vamos ver até onde ele está no rank ele é um personagem muito bem quisto devido a sua estratégia da outra dimensão ele é trigésimo ele é mais usado que uma Pasta que um Alone que uma Persephone então ele está em trigésimo o Sukiô aqui está bem alto e eu não consegui encontrar a gameplay dele ele estava em quadragésimo segundo antes do despertar da armadura dele mas vamos ver tem que encontrar ainda a gameplay do Sukiô aí para vocês e do Sage também ok então é isso galera esse aí então foi aí o vídeo das minhas primeiras impressões do nosso Death Terus comenta aí alguma coisa que eu não cheguei a comentar que você pescou aí nessas gameplays e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui E aí e aí e aí